Eu pedi mil vezes pra não ser incomodada. Oi, Sheila. Eu soube que você tava doente, aí resolvi te fazer uma visita. Tem uma coisa aqui que eu acho que vai te deixar mais contente. Posso entrar? Entra. Eu deixo a porta aberta ou fecho? Quer dizer, você vai sair logo ou vai demorar? Nossa, Sheila, o que é isso? Nem no tempo em que nós éramos inimigas você me tratava assim. Já vi que é melhor fechar a porta. Senta. Sabe o que é, Paula? É que hoje eu não tô muito bem. Sabe esses dias que você levanta com o pé esquerdo? Sei. Ou se sei. Quantas vezes eu não deitei, acordei de pé esquerdo. E o meu pé esquerdo tinha nome. Era você, Sheila. É fundamental não perder o humor, né? Mas você nunca teve muito espírito esportivo. Mas, sabe, eu vou te dizer uma coisa. Esses dias de descanso te fizeram muito bem. É, eu não me aguentava mais. Imagine, nossa. A última vez que eu vim aqui faz tanto tempo, eu tava tão fora de mim. E eu nem me lembro direito o que aconteceu. Ah, não lembra? Mas eu lembro. Você deixou marcas, literalmente. Em outras palavras, você fez o maior estrago. Você sujou tudo, quebrou porta-retratos, vidro de perfume. Puxa, Sheila. Eu podia ter te midenizado, né? Nem tudo no mundo tem um preço, Paula. Você pode me dar um vidro de perfume igualzinho ao que você quebrou. Mas você não pode devolver o momento em que este vidro foi comprado e nem substituir a pessoa que me deu. Certamente eram presentes do Carlos, né? Eram presentes do Carlos, de amigos meus. Amigos até que já morreram. Porque sabe, Paula, quando eu gostava do seu ex-marido, não era só dele que eu gostava. Ele não é meu ex-marido. Bom, se você acha que um casamento existe porque duas pessoas assinaram um papel, tudo bem. Você vai continuar sendo casada com o seu marido a vida inteira. mesmo ele tendo outra mulher. Ele não tem outra mulher. Você disse que veio aqui me visitar e me trazer uma coisa que ia me deixar muito alegre. O que é? É isso aqui, olha. Meu gerro preferido. Minha adorável sogra. Isso dá nome de peça de teatro, hein? Minha adorável sogra. Ah, não. Eu vou dizer uma coisa pra você, Carlos. Com a Yara, aqui o Daniel de testemunho. Se eu sou a Paula. Se eu sou a minha filha. Ah, mas você não me escapava por nada nesse mundo, mas absolutamente. É isso, Du. Mas, olha, a Paula não me perdeu. Nós é que não nos entendemos, né? Eu também tenho uma responsabilidade nisso tudo. E eu também perdi, Flávio. Meu Deus, como é que o Carlos consegue ser elegante o tempo todo? Eu vou mais longe ainda. Se eu tivesse, assim, uns 30 anos. Não, que 30. Não precisava tanto. Quase 20, por aí. 20 anos mesmo. Se eu fosse uma quarentona ainda. E olha, olha, eu fui uma quarentona. E o pessoal dizia que eu era enxuta, achava mozona. Se eu fosse uma quarentona, ah, não, você não ia escapar. Mozu. Mozu, os seus convidados querem se despedir de vocês. Estão indo embora. Mas, como eu não tenho 20 anos mesmo, eu não vou de Carlos. Eu vou de Roblo. Você precisa mandar limpar a sua clínica. Porque, senão, você vai perder credibilidade. A Yara já está sabendo. Gente, mas essa clínica está um cheiro de charuto aqui. Tem que mandar limpar mesmo. Ai, 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 eu acho que eu vou na minha sala pegar minhas coisas e vou me mandar, viu? Aproveita e leva umas flores pra Sheila. Hum, bem lembrado, obrigado. Bom, até amanhã, até amanhã. Até amanhã. E você viu como a Paula está mais equilibrada? É, eu vi, eu vi. Fiquei feliz. Oi, Yara, por favor, você agiliza a turma da limpeza e me dá um jeito de apressar o fim da festinha, tá?